No dia E, o Brasil vai parar. Serão mais de 280 cidades com o mesmo propósito. Um convite para um despertar. O dia E será um movimento nacional do emagrecimento. As clínicas pararão seus atendimentos em prol da sociedade. Desperte! Faça parte do dia E. Faça parte dessa mudança de vida. 15 de junho acontece o dia E nas unidades do Emagrecentro de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. E convida você para um dia todo especial com procedimentos estéticos gratuitos, um delicioso coquetel, balão premiado e muitas promoções. Agende agora o seu horário e venha se cuidar com o Emagrecentro.